Se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece com o Fortaleza, deixe o like no vídeo e ative o sininho para que o YouTube te notifique em primeira mão das próximas notícias do Tricolor de Aço. Cria da base Tricolor, o jogador foi cedido ao Corinthians até o final desta temporada a pedido do então técnico Silvinho, que elogiava a polivalência, Bruno pode atuar também como zagueiro. A negociação fazia parte também da operação de novo empréstimo do volante Ederson ao Leão, pouco tempo depois, o meio campista acabou vendido ao futebol italiano, o camisa 27, porém, teve poucas oportunidades no timão. Foram apenas 12 partidas disputadas no ano, metade delas pelo Campeonato Brasileiro, sendo a maior parte sob o comando do português Vitor Pereira. A última vez que entrou em campo foi no dia 13 de julho, na derrota por 1 a 0 para o Santos, pela Copa do Brasil. Sem espaço no elenco alvinegro, Bruno Melo não deve permanecer no CT Joaquim Grave em 2023. No entanto, o Corinthians só deve bater o martelo ao final da temporada. O clube estava em meio à decisão da Copa do Brasil, da qual foi vice-campeão, e agora trata sobre o futuro do treinador. Em compasso de espera, o lateral não tem pressa para definir o futuro. O defensor tem contrato com o Fortaleza até o final de 2023 e pode retornar ao PC. Além disso, deve despertar interesse de outras equipes para a próxima temporada. Bruno disputou 210 jogos pelo Leão, marcou 29 gols e conquistou 7 títulos. E aí, Tricolor Leonino, me diga sua opinião nos comentários. Bruno Melo de volta ao Fortaleza. Você acha que seria bom para o Tricolor de Aço? Deixe sua opinião e fique ligado que a qualquer instante volto com mais notícias do Fortaleza. Até breve.